Música As vantagens de comprar um carro zero é que, algumas delas, é que o cliente, em geral, ele está em busca de realizar um sonho. A pessoa se programa, faz economias, em geral tem um carro usado para utilizar no negócio. Então, esse cliente vem à loja, o objetivo dele, inicial, normalmente, é comprar o carro zero. Eventualmente, quando é possível, ele também utiliza a possibilidade do carro usado. Mas o carro zero ainda é muito procurado, ainda mais nesse momento que a gente tem uma série de vantagens, de facilidades para a pessoa que está querendo procurar um carro zero. O importante é que as pessoas, quando buscam um carro zero, pensar no negócio futuro. E não pensar só que vai sair com o carro da loja na semana seguinte e vai estar dirigindo o carro novo dele. Mas pensar em custos gerais, que ele vai ter durante o período em que ficar com esse carro, como manutenção, custos de seguro, valores de revenda. E não é difícil hoje pesquisar esse tipo de coisa. A pessoa pode analisar por quanto que um carro zero está sendo oferecido e aí procura, através da internet, anúncios, e verificar qual é o valor de revenda desse carro com dois ou três anos de uso. E com isso ele vai poder traçar uma relação bem criteriosa e bem clara entre modelos diferentes. Em relação ao carro usado, é super vantajoso pensar em adquirir um carro novo. É, vale a pena, sem dúvida. Quem está olhando um carro com dois, três anos, às vezes até quatro anos de uso, o zero, nesse momento, ele está muito competitivo e vale a pena. Questão do IPI, reduzido até o final do ano, ainda até 31 de dezembro, de carros 1.0 até 2.0. E isso também acaba trazendo o custo final do carro zero mais próximo do carro usado. Para quem está financiando, acaba sendo uma vantagem bastante interessante. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.